E aí, censuradas! Hoje o tema é maravilhoso, séries pra você assistir e amar. Eu fiquei totalmente apaixonada pelas indicações desse vídeo, devorei as séries que eu vou falar aqui hoje, então eu espero que vocês também curtam. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhuma dica que eu vou trazer toda semana pra vocês. Então, vamos pro vídeo! A primeira série de hoje é de 2017, já foi renovada pra terceira temporada e se chama In With A Knee. Eu poderia citar aqui mil motivos pra você assistir a essa série. E ter personagens LGBT é só um deles. Ela tem um protagonismo feminino fortíssimo e tá a todo instante questionando o patriarcado. Além de levantar vários temas considerados tabu, como feminismo, bullying, racismo, preconceito, questões de gênero, homossexualidade, adoção e até mesmo o conceito de família. Tudo isso de uma forma muito fluida e envolvente. Anne é uma série de televisão canadense baseada em um livro de 1908 chamado Anne de Green Gables, que foi um sucesso mundial. Ela se passa no século XIX e acompanha as aventuras de Anne Shirley, uma órfã ruiva que enfrenta adversidades e desafios pra encontrar seu lugar no mundo e ser amada. Essa questão dela ser ruiva é muito importante porque na época isso não era bem aceito. As pessoas ruivas sofriam muito bullying por conta disso e eram tidas como inferiores. Pra você ver a loucura e neurose da cabeça do ser humano onde chega, né? Quer dizer, há anos atrás era um absurdo você ser ruiva. Tipo, a pessoa nascia ruiva, pronto, já era inferior. Daí você tira que o ser humano não bate muito bem da bola, né? Tudo que o ser humano não consegue ser, não consegue ter, ele implica. Recalque, recalque puro. Mas voltando ao assunto, a Anne é adotada por engano por um casal de irmãos com idade já avançada. E por conta dessa idade, eles pretendiam adotar um menino pra ajudar nas atividades da fazenda deles. E aí de repente cai a Anne lá na frente deles, tipo, Oi, sou eu que vocês adotaram. E eles ficaram bem putos. E quando a Anne descobre isso, ela vai fazer de tudo pra conseguir ficar nessa família. Porque ela não aguenta mais viver em alfanato ou em várias casas que tratam ela mal. Ela só quer arranjar a família dela, que ela possa realmente se sentir em casa e ter uma vida normal. Então ela dá tudo de si e afirma a todo tempo que ela tem as mesmas capacidades e consegue realizar qualquer tarefa que um menino realize. Então, através da convivência, ela consegue transformar a vida de seus pais adotivos, Marilla e Matthew, e também de toda a cidade, com a sua inteligência, seu jeito extrovertido e sua imaginação brilhante. O show é ainda uma bonita história de superação de uma garota órfã que sofreu vários abusos psicológicos e castigos físicos, mas ainda vê beleza e esperança no mundo. Além disso, a Ruivinha te leva a refletir e reconsiderar ideias e verdades tiras como absolutas. E também nos instiga a usar mais a imaginação e enxergar a beleza nos detalhes do dia a dia. A série, ela narra uma história temporal e pra todas as idades. Inclusive, eu acho super válido incentivar as crianças a assistirem, já que a série se passa através da perspectiva delas e tem um grande núcleo de personagens com quem elas podem se conectar e aprender sobre temas importantes de uma forma bem fluida. Fora isso, as atuações, os diálogos bem pensados, os personagens com várias camadas, a fotografia... É tudo impecável. E traz pra gente uma nostalgia de uma época distante, sabe? Com certeza vocês vão se apaixonar por essa série. E à medida que forem assistindo, vocês vão conseguir identificar esses subtextos que eu falei aqui. Mas, agora vamos pra personagem lésbica da história. Ela se chama Josephine Berry e é tia da melhor amiga da Anne. Ela é a personagem mais idosa da série, super bem resolvida, revolucionária, inteligentíssima e uma pessoa maravilhosa que vai fazer toda a diferença na vida dos outros personagens. Mas, infelizmente, em alguns momentos, ela ainda precisa tratar a companheira falecida como sua amiga. Na segunda temporada, são introduzidos também personagens gays na série. E a Anne sempre abraça e aceita todos eles com muito carinho. Uma curiosidade é que essa história da Anne de Green Gables já teve outras versões filmadas desde 1985. Pra vocês verem como a história é um sucesso. E vocês podem assistir a versão mais atual, que é essa que eu tô falando, pelo Netflix. A outra série incrível que vocês podem assistir na Netflix se chama The Fall. Ela é um suspense psicológico de investigação do canal BBC, que é considerada a série mais feminista que está no ar no momento. Cara, a série é tão boa que eu devorei as três temporadas em três dias. Ela se passa na Irlanda do Norte e acompanha a busca de uma renomada detetive britânica por um serial killer que mata mulheres de um determinado padrão. Segundo a série, morenas e bonitas. Ela retrata bastante o machismo e o feminismo de formas bem variadas. Nas dificuldades enfrentadas por mulheres que trabalham em ambientes majoritariamente masculinos, no sexo, em relacionamentos, na violência doméstica. Nos diálogos de um protagonista super badass, competente e que sabe muito bem o que quer. E em exemplos de mulheres com dramas reais. The Fall é uma combinação de roteiro inteligente, produção de qualidade e uma trama instigante que cativa o espectador a cada episódio. E de acordo com a própria Netflix, é a série mais viciante de toda a sua grade. A personagem lésbica é uma das policiais que trabalha na investigação, mas infelizmente não foi explorado nenhum par romântico para ela. Por outro lado, uma das melhores cenas da série, que inclusive é uma das maravilhosas cenas feministas, é a cena de um beijo lésbico. Que eu queria muito comentar aqui, mas pra não perder a surpresa na hora que vocês assistirem, eu vou me segurar. Então foi isso, essas foram as séries que eu fiquei apaixonada esse ano, saí devorando tudo e eu espero que vocês também curtam. Então, antes de sair desse vídeo, não esquece de me seguir nos dois Instagrams que estão aqui na tela. E também se inscrever no meu outro canal, que é o Vicky Pequeniatriz, tá bom? Um beijo e até depois de amanhã.